A jornada do autodidata inglês. Você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se você efetivamente vai destravar na língua inglesa, obter a fluência que é tão sonhada e desejada pela maioria dos brasileiros. Acredito que mais ou menos, né, pelas últimas pesquisas que eu vi por aí, gente, é um percentual mínimo, quase que 1% da população total brasileira fala, tem fluência em inglês, é um percentual muito pequeno. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou passar pra você todas as informações sobre esse curso, pra você saber se ele realmente é pra você. Mas logo aqui no início eu vou fazer um alerta importantíssimo pra prevenir você de golpe, de selada, presta muita atenção, gente. Teve gente na internet que eu vi reclamando que comprou, né, e não teve acesso ao curso, por quê? Tem pessoas que estão clonando a página do site oficial, distribuíram o link por aí, a pessoa, né, alguns alunos fizeram a compra e não tiveram acesso a nada, nem garantia, reembolso, suporte, nada. Pra te ajudar, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, aqui abaixo, afixado no primeiro comentário, o site oficial da jornada do autodidata inglês, pra que você tenha a compra segura, o site é criptografado, os dados ficam protegidos e você recebe realmente acesso ao curso pra poder destravar na língua inglesa e obter a fluência. Feita essa alerta, vamos dar continuidade ao vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse curso. Gente, a fluência na língua inglesa é essencial, primordial, pra gente poder obter resultados profissionais, como promoções, vagas específicas, né, inclusive em multinacionais que funcionam aqui no Brasil, ou até mesmo você pode trabalhar pra fora do país, né, fazendo home office aqui no Brasil, várias oportunidades profissionais, até de acréscimo salarial e algumas oportunidades muito específicas que são somente pra quem tem a fluência no inglês. Então abre portas, abre caminhos pra você ganhar inclusive mais. E a jornada do autodidata inglês foi desenvolvida pra poder facilitar a sua vida, sem ter que fazer intercâmbio, sem ter que gastar rios de dinheiro com cursinhos que ficam presos na gramática, no livrinho, aí tem uma conversação básica aqui e outra ali, mas que não destrava verdadeiramente a fluência. Você vai aprender de fato o 80-20 da língua inglesa. E é um curso 100% online, você pode assistir de onde você quiser, em que tempo você quiser. Você tem acesso à biblioteca de áudios, material pra download, tem comunidade exclusiva pros alunos, você também vai conseguir, gente, obter resultados, né, eu sei que tem muita gente que não consegue obter a fluência porque tem vergonha, porque acaba que procrastina, né, o aprendizado, porque fica com vergonha de fazer o teste, né, de fazer a pronúncia e você vai conseguir destravar tudo isso, todos esses bloqueios mentais pra que você consiga obter a fluência, inclusive de maneira correta, com uma boa pronúncia. Mesmo que você seja um absoluto iniciante, tenha do total zero, nunca teve contato com o inglês, você vai ter aulas específicas pra poder elevar o seu nível um pouquinho, pra você poder já começar a fazer aulas mais intermediárias e avançadas. E ele tem foco, inclusive, na pronúncia, numa pronúncia natural, pra você conseguir formular frases de forma correta, né, dentro do contexto, pra que você tenha naturalidade. Ainda tem o módulo exclusivo, que é o inglês pra viagem, caso você tenha intenção, né, de morar fora ou fazer uma viagem internacional, pra que você tenha frases ali estruturadas na sua cabeça que você já usa, assim, com naturalidade, porque sai, assim, ó, como pedir uma comida, né, como perguntar uma passagem, o preço de alguma coisa, são frases essenciais pra que você consiga rodar o mundo aí, ó, com naturalidade, sem depender de ninguém. Tem o módulo, gente, que inclusive é o módulo 7 do curso, que você vai aprender o inglês de forma divertida, com filmes, séries, que é melhor de tudo, né, aprender inglês se divertindo. E vai aprender, obviamente, as gírias mais comuns, expressões cotidianas, que são utilizadas na rotina. E toda apostila que você precisa já está inclusa no curso, sem adicionar o de valor nenhum. Você pode assistir às aulas do computador, celular, tablet, gente, é acessível pra todo mundo. O acesso é vitalício pra que você consiga fazer revisões em qualquer tempo, porque o exercício, gente, a revisão é essencial pra que você mantenha a prática. Você pode ver o curso todinho, duas, três, quatro, cinco vezes, quantas vezes você quiser. O curso conta também com certificado de conclusão, que facilita aí na inclusão do seu currículo, você fica com vantagem acima desses demais, tá, dessa população de 97% dos brasileiros que não tem influência em inglês. E ainda tem, gente, aula de conversação ao vivo. Não precisa ter vergonha, porque está todo mundo na mesma jornada, buscando o mesmo conhecimento, cada um aí no seu nível, e todo mundo começou do absoluto zero, tá? Ninguém começou aqui no Brasil, nasceu já falando inglês. A língua natural aqui é o português. Então você tem aulas ao vivo pra poder praticar, é muito divertida, interativa, né, praticar a fluência com alunos que estão na mesma situação que você de aprendizagem. Ainda recebe feedback imediato, né, de correção de pronúncia, de como pode falar melhor, e você vai vendo a sua evolução assim, ó, é incrível. Ainda tem uma estratégia lá, tá, pra te manter motivado, pra que você não perca a vontade de estudar, veja uma limitação sua, e o curso mesmo, ele te direciona pra que essa limitação não seja barreira. Sem contar com custo-benefício, esses cursos tradicionais, aí se você for ver o valor do curso, da jornada autodidata em inglês, e ver cursos tradicionais, gente, o valor, sem contar que tem deslocamento, né, de você ter que ir no local, na hora determinada, pra assistir aquela aula. Nesse curso aqui não, você pode assistir no seu tempo. E a maioria dos alunos conseguem, gente, obter a fluência no período de 3 a 12 meses de curso, de dedicação, de disciplina. Ele também conta com 30 dias de garantia, se você entrar, fizer aulas, acho que ainda pra você não se identificou com o método, que eu duvido muito, porque é um método eficaz, se você for comprometido, você vai realmente destravar a sua língua num período assim, de mais ou menos média, né, se você se dedicar de 12 meses, 1 ano, gente, pelo menos isso. Tem essa garantia pra você, tá? Se você já faz parte do curso, a jornada autodidata em inglês, deixa pra mim aqui nos comentários em quanto tempo que você obteve a fluência, pra poder a gente ajudar mais pessoas com as informações e também depoimentos. Eu espero de fato ter te ajudado, eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau!